Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, beleza? Vamos lá galera, com tudo rumo aos 350 mil inscritos, e deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 1500 likes Então deixa o seu like aí logo no começo do vídeo, ok? Vamos lá, deixa eu fazer o teleporte aqui Mãobeise, vamos lá pra lua né galera? Estou aqui na lua E vamos conversar um pouco a respeito aqui do Pet Simulator né galera? Coisas que tem acontecido aí, entendeu? O criador aí do Pet Simuleiro postou lá no Twitter dizendo que estava ocupado com outras coisas Que a atualização, talvez não ia ter mais atualização, eu entendi isso, que não ia ter mais atualização Galera, se não tiver mais atualização, vai ser complicado estar gravando aqui Pet Simuleiro, beleza? Mas por enquanto, eu não vou parar, beleza galera? Eu não vou parar, eu quero caçar alguma forma de trazer conteúdo pra vocês Mas você sabe que o Pet Simuleiro não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer galera Tipo, é muito joativo, não tem mais nada pra fazer, e se não tiver atualização que ele fazia toda semana O jogo cai, vocês podem ver aí o jeito que ele tá caindo Tem vários outros simuladores que já estão tomando o lugar aí do Pet Simuleiro Tem vários outros já, simuladores que estão ali tomando a posição ali no ranking Então tá complicado isso aqui hein, tá complicado E mano, vamos esperar aí pra ver se vai mexer ainda atualizar o Pet Simuleiro Se não atualizar, eu vou tentar gravar alguns tipos de vídeo No caso lá mesmo, tem uma série aí que eu faço aí no canal né, que é a minha conta do zero Mas galera, tipo véi, não adianta eu querer gravar aquilo lá se ninguém tiver mais querendo assistir esse tipo de vídeo Ninguém tiver mais jogando Pet Simuleiro, não vai adiantar galera Então eu vou tentar, beleza, gravar, continuar gravando aquela série lá Que é a conta do zero né, a minha conta do zero lá E eu vou upando ela aqui, mostrando pra vocês os vídeos A partir do momento que vocês não quiserem mais assistir, eu paro, beleza? Mas por enquanto eu vou gravar ainda, pra quem que tá na dúvida aí Porque faz o que? Faz mais de uma semana se não me engano Que eu não gravo nenhum mais vídeo de Pet Simuleiro Se não me engano faz mais de uma semana já, que eu não gravo Então o negócio tá muito complicado né galera E eu gosto de esclarecer as coisas né, porque Pet Simuleiro era um jogo que eu gravava todo dia Tem dia que eu chegava a colocar 3 vídeos 3 vídeos de Pet Simuleiro num dia só É isso aí, 3 vídeos Olha só, tem 2 patchzinhos de 180 milhões e um de 247 milhões E ainda por cima né mano, pra acabar de matar o jogo ele fez o que? Fez atualização, que só quem tinha Robux ia aproveitar a atualização E depois ele pegou os pets que estavam acima de bilhões E colocou aí um limite aí de 180 milhões Só isso aqui tá 247 milhões, mas os que estavam acima de 1 bilhão Ficou tudo 180 milhões Que absurdo hein galera Que absurdo hein O cara conseguiu fazer com que o jogo caísse demais Sério O cara conseguiu fazer com que o jogo caísse demais E não sei quem foi que mostrou, se foi o Vitinho Acho que foi o Vitinho sim que mostrou o canal dele Eu não sei onde foi que eu vi isso galera Sobre o Pet Simuleiro ter algumas coisas pra atualizar Eu vi lá uns pets, umas coisas de Natal Será que é isso que ele tá pretendendo fazer? Uma mega atualização de Natal? Se for isso galera, vai ser muito bom Pra fazer com que o Pet Simuleiro volte ao primeiro lugar ali do ranking Pelo menos ali nos primeiros jogos ali Seja terceiro ou quarto ali Fica na primeira parte ali, na primeira página ali Primeira linha Vai ser top demais Porque eu gosto muito de gravar esse jogo galera Sério Eu gosto muito de gravar Se vim sim uma mega atualização Dá pra gente ficar uma semana trazendo novidades Coisas top Só coisa épica Então quem sabe ele tá fazendo isso Porque não adianta ele trazer uma coisa por semana Porque uma coisa só não muda tanta coisa no jogo Agora se ele segurar um pouquinho E trazer várias coisas de uma vez só Aí sim vai ser bem top Já precisou? Nova área Novo tema no jogo Novas coisas Novos ovos lá Vários pets de Natal Trazer alças E mano, é tudo aí, entendeu? Ia ser bem bacana né galera Vai ser bem bacana E como eu falei pra vocês Porque tá complicado eu trazer pets mulero aí no canal Porque não atualiza Não atualiza Entendeu galera? E não vai ter como ficar 10 minutos falando sobre esse assunto aqui Com vocês Não tem como ficar tanto tempo falando sobre esse assunto com vocês Então o que der pra me falar Eu vou falar aqui, beleza? E depois eu vou encerrar o vídeo fazendo alguma gameplayzinha Jogando um pouquinho né? Que eu não quero ficar só falando sobre isso também aí Senão o vídeo vai ficar muito chato Então quero ver se eu consigo abrir uns ovos ali E fazer algumas coisas aí né galera? Que eu não quero perder isso aí que eu sempre tive Que foi chegar aqui e gravar um gameplay aí pra vocês Ó, transformar até uns pets aqui Vamos fazer isso também Beleza? Vamos lá Que esse vídeo aqui também Eu quero trazer um gameplayzinha aí Entendeu? Mostrando eu jogando Então vamos jogar né Já que é pra jogar Vamos jogar Se você aqui desanima Porque sempre é a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa E você sabe como é que eu sou galera Eu não gosto de trazer coisa repetida aí no canal Beleza? Sempre que vocês vão trazendo alguma coisa assim Game meio repetida Sei lá, alguma coisa É porque vocês ainda querem Mas a partir do momento que vocês não querem mais Eu acabo não gravando Entendeu? Eu pego e deixo de lado Quando vocês falam Ó, Jeff, já deu Isso já deu Para Eu vou começar a trazer coisa nova E eu sempre tô tentando sempre aí Trazer coisas novas Galera, você pode ter visto aí que esses dias Tô passando dois vídeos Tem dia que eu tô passando um vídeo só no dia Porque Léi, se eu não tiver criatividade pra criar as coisas Eu nem fico passando um vídeo Falar lá pra vocês Eu nem fico passando um vídeo Eu gravo que ideia Se não, galera Eu fico aí procurando ideia Até quando eu entrar no ritmo de novo Porque, galera Esses dias, mano Eu fiquei tanto tempo sem dormir Tanto tempo sem dormir direito Sabe? Só dormir bem pouquinho Todo dia, bem pouquinho Deu um cansaço tão grande Tão grande Que agora eu nem durmo E nem consigo pensar no que eu vou gravar Porque a cabeça fica muito ruim Fica doendo a cabeça Doendo o olho E eu tô sem descansar direito, galera O negócio tá muito complicado, hein Tá muito complicado Aí adivinha quando é que dá sono em mim Que é o tempo pra mim poder descansar Quando chega aquele calorzão Que aí ninguém aguenta dormir Nossa, velho Complicado, hein Vamos lá Deixa eu vender esses petzinhos aqui, ó Porque esses petzinhos aqui não servem pra nada, né Esse petzinhos aqui não servem mais Então vamos lá Vamos tirar eles Beleza Nossa, quanto gato tem aqui, velho Ô, louco Vamos transformar esses gatos aqui Bora lá Transformar esses gatos aqui Eu dei uns spoilers aí, galera De coisa que vai acontecer aqui no canal E as pessoas falaram Jeff, você vai ter um site de Robux? Hum... Hum... Tá no ar aí, hein, galera Tá no ar Eu não vou dizer o que é Beleza pra vocês Mas vocês vão saber em breve Era pra ter saído na sexta-feira Não deu certo No sábado Não deu certo E agora aqui no domingo Que eu tô gravando esse vídeo aqui Até agora nada Vamos aguardar aí, né, galera Eu quero ter certeza Pra eu poder estar aí Falando pra vocês Gravar um vídeo Falando sobre Então ativa o sininho de notificações Deixa o seu like aí Se prepare aí Em breve aí Posso estar postando alguma coisa Alguma coisa nova aí pra vocês Então é isso Você diz, galera Se eu vou fazer alguma coisa aí Pra trazer pro canal Sempre vai ser algo Pra estar ajudando vocês, beleza? Sempre algo Pra estar ajudando vocês Então se prepara Então se prepara Nossa, quanto pet tem aqui Pra transformar, galera? Liberei metade aí Do inventário aí O espaço Liberei metade Deixa eu ver se dá pra fazer O Dark Dá Tem cinco aí Então dá pra fazer o Dark Dá pra fazer desse aqui Será, ó Rainbow Deu E o Hydra aqui O Hydra acho que não Não É, o Hydra não deu Ó, esse aqui dá pra fazer Dark O Quimera Aí Nossa, tem muito Dark aqui já, hein, galera Bastante Dark aqui De 20 milhões tem vários Vários Dark aí De 20 milhões Então é isso, né? Vamos lá Vai se eu pegar alguns ovos lá, galera Fazer Encerrar o vídeo aqui Com uma gameplayzinha aí Bem bacana pra vocês Naquele estilo Assim mesmo Sendo tudo repetitivo aqui A gente dá um jeito, né? Mas o Pet Simuleiro Tá na hora de atualizar aí Uma atualização de Natal Se não for atualizar, galera Se eu ficar sabendo aí Que é certeza mesmo Que ele não vai mais atualizar O Pet Simuleiro Aí, mano Vai ter que se adaptar A outra coisa, né, galera Vê o jogo aí Que tá mais bombando aí De simulador O jogo que vocês estão jogando De simulador Qual Comenta aí Qual o jogo que você tá jogando Beleza? Que você mais gosta aí Comenta aí Que eu quero saber Ok? Comenta aí Que eu quero saber Que eu não vou poder ficar Muito tempo no Pet Simuleiro Porque tá descendo Tá descendo Já já ninguém vai jogar isso não, mano Se não atualizar Já já ninguém vai jogar, galera Sério mesmo Isso já aconteceu Com vários simuladores Que começou a relaxar E caiu Vários e vários simuladores Se não trazer coisa nova Novidade mesmo Pra tirar o jogo aí, galera Fazer o jogo subir Sem dó Ixi, vai caindo Então não adianta Ele trazer coisas Que é sem graça Sempre tem que ser coisa Que vai manter o jogo ali No topo Véi E o jogo tava Na primeira página ainda Só perdeu pra alguns jogos lá E o cara Não sei o que Deu na cabeça dele Eu não sei O que deu na cabeça dele Que ele parou De atualizar o Pet Simuleiro Tomara que seja Uma trollagem aí Ele tá preparando Algo super grande aí Top aí Pra Natal, né Porque se não for isso, mano O cara é louco Depois vai que ele Criou um jogo novo E o jogo novo Não faz tanto sucesso Que nem o Pet Simuleiro Porque o Pet Simuleiro É só ele tá trazendo Mais coisas novas, galera O jogo ia sempre Ficar no ranking ali E era só ele Perder pras pessoas Fazerem enquetes Tudo mais Sobre o que ele poderia Tá trazendo de novo Que as pessoas iam falar Entendeu? As pessoas diziam Ó, eu quero isso Então ele já ia saber O que as pessoas queriam Ia trazer E o jogo ia se manter No ranking, né Mas não Mas não, né Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo, né Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Não se esquece Compartilha o canal Vamos bater a meta 350 mil inscritos No final do ano, hein, galera Então compartilha com todo mundo Ok? Não se esquece 1.500 likes É a meta Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Falou Tchau 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 Tchau